Você provavelmente conhece o programa Minha Casa Minha Vida e já viu algum empreendimento desse tipo na sua cidade. Deve ter percebido também que eles costumam ficar bem longe, quase fora do centro urbano, não é mesmo? E você já se perguntou qual o custo dessa escolha? Será que vale a pena construir assim tão desconectado do resto da cidade? Desde que foi criado, o programa já apoiou a construção de 4,5 milhões de moradias no Brasil. O que sem dúvida contribui para reduzir o déficit habitacional quantitativo do país. A construção em zonas distantes das áreas centrais geralmente só considera o preço dos terrenos, que são mais baratos justamente porque não há infraestrutura nessas áreas. Mas que infraestrutura é essa, além da casa em si, que precisa ser feita para receber um novo empreendimento distante da cidade? Como não há ruas, é preciso construir vias de acesso adequadas, com calçadas, ciclovia, faixas de carro e ônibus. Os ônibus não chegam até lá, então é preciso criar novas linhas de transporte coletivo para conectar os moradores ao centro da cidade. E como não há serviços públicos, é necessário implantar novas unidades de saúde, assistência social e novas escolas. Somando todos esses itens, o custo de construção chega a 10 mil reais por unidade habitacional. Então vamos fazer as contas? Imagine que a sua cidade vai construir um empreendimento com 3 mil casas bem longe do centro. Só para criar essa infraestrutura, a prefeitura vai precisar de 30 milhões de reais a mais. Se a gente colocar a manutenção na conta, o custo mais que dobra, 75 milhões de reais para manter tudo funcionando por 4 anos. Isso sem contar o custo social e ambiental dessa decisão. Levar as pessoas de áreas distantes até o centro impacta a mobilidade da cidade, gera aumento do tempo com deslocamentos, mais emissões de poluentes e mais acidentes de trânsito. Ou seja, além de ser ruim para o bolso, é ruim para a saúde e para a qualidade de vida das pessoas. Bom, já deu para ver que no fim das contas o investimento é caro, né? Então será que compensa mesmo isolar a população em uma zona desconectada da cidade só porque o terreno era barato? Imagina agora se os conjuntos habitacionais dessa cidade fossem construídos dentro do centro urbano. Todo o valor que não foi gasto para a construção de infraestrutura poderia ser revertido em melhorias nas que já existem, beneficiando toda a população. A habitação de qualidade é mais do que uma casa. É o espaço em que são desenhados os laços de vizinhança, o sentimento de comunidade e os hábitos cotidianos. Por isso é tão importante que essas pessoas estejam conectadas à cidade e às oportunidades oferecidas. Além de gerar economia para o poder público, impacta no orçamento das famílias e na qualidade de vida dos moradores. Saldo positivo para todo mundo! Gostou do assunto e quer entender melhor como foram calculados esses custos? Acesse wricidades.org e baixe a publicação lançada pela Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades em parceria com o WR Brasil e o ITDP Brasil. Gostou do assunto e quer entender melhor como foram calculados esses custos? Acesse ver o que foi clic no pode deixar de fazer. E aí O que foi clic no pode deixar de fazer. O que foi clic no pode deixar de fazer. E aí O que é isso?